Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Aquela linda salva de palmas Meus amigos, bem-vindos aqui a Casa de Deus Você que está nos assistindo, bem-vindo O show da fé é feito aqui na igreja Mas você que está em casa pode participar Como se aqui estivesse Estamos separados geograficamente Mas espiritualmente estamos na presença de Deus E que nós falarmos aqui Deus vai falar no seu coração Ali é o testemunho de Deus Você agarra, vem a fé Com a fé você pode orar E quando nós orarmos, como Deus opera aqui Opera onde você está Não há limites para o seu Deus operar E hoje é dia de bênção No livro do Apocalipse, capítulo 22 O Senhor Jesus que está falando com o João No versículo 12 ele fala o seguinte Eis que cedo venho E o meu galardão, minha recompensa Está comigo para dar a cada um Segundo a sua obra Presta atenção nessa palavra Deus vai enviar Jesus pela segunda vez Não sabemos quando Nem ele próprio sabe Nem os anjos estão nos céus Na hora exata O arcângel vai tocar a última trombeta E o pai vai falar Não sei no nosso tempo Se vai passar um dia, um mês, um ano Dez anos, cem anos Sei lá quanto É agora Aí o Senhor Jesus vem E ele disse que vai trazer com ele a recompensa Só que ele falou que é cedo Não vai demorar não O pai falou é na hora que ele vem E o que nós temos que fazer? Estarmos preparados Porque se nós não estivermos Nós vamos sobrar Nós não vamos ter essa manifestação Ver a Jesus para vir para nós Para nos chamar e tudo E ele vai trazer com ele Ele disse aqui A recompensa A recompensa que ele vai dar a cada um Como assim? Segundo a cara bonitinha Não, não Segundo orou muito Não, segundo o que ele fez Na obediência Na ordem que ele deu Nós somos salvos para salvar outros Ninguém é salvo Para ser uma ilha de proteção Agora não E viver para si não Nós temos que pensar O mundo jaz no maligno São bilhões de pessoas O mundo hoje tem mais de sete bilhões Que estão espalhados A maioria, metade vive numa pobreza grande Alguns numa miséria absoluta Espiritualmente metade da população Está na miséria completa Que nunca ouviu falar do nome de Jesus Contei até o caso daquela menina Mocinha lá de um país Que é bastante fechado para o evangelho 98% é da outra religião Não tem nada de cristão E ela nunca conhecia Jesus nunca ouviu falar Aí a mãe dela foi operar Já contei isso aqui Só repetindo para poder se ver Tirar ultra ovário O doutor abriu Era câncer Deu metástase E ela entrou em sono profundo Em coma Ficou na UTI mais de um mês Todo dia que ia E o médico dizia Olha, estamos perdendo Prepara para o pior Prepara para o pior E ela mexeu no telefone Viu lá uma pessoa curada A chamada Agradou ela Ela bateu Viu o milagre E ela disse assim Na língua dela Deus significa Alá E ela disse O Alá Eu nunca vi falar Que você fazia milagre E ela se viu O Alá a vida toda E ela disse Isso é novo para mim Ou eu quero saber mais Foi olhando Ih, Alá Não gostei não Aqui está falando Tal de Içá Que é Jesus Que negócio é esse Então tem outro aí Aí Bom, mas vou ver Que esse negócio Está me interessando Deu um pouquinho Contou o Espírito Santo Ué, são três agora? Depois ela aprendeu Que é Deus Pai Deus Filho Deus Filho Deus Filho Santo O único Deus Quer dizer Três pessoas distintas Mas ficou encucada Dormiu encucada Acordou Ali Foi assim Alá Vamos fazer o seguinte A mamãe tem mais de um mês Que não acorda Do coma E está indo embora Segundo o doutor Hoje a família vai visitar Alá Desperta a mamãe Mas não contou para ninguém Por causa de perseguição Chegou lá A mãe estava sentada Na UTI Nossa O negócio é sério Aí o médico Ah, que bom que vocês veem Volta amanhã Porque a gente vai fazer Um exame aqui No outro dia chegou Estava vazio O UTI Perguntou Não Ela está no quarto Chegou lá Ela está tomando uma sopa O doutor veio Olha, bom que vocês vieram Não tem mais nada Fizemos todos Estamos dizendo Pode levar para casa E a mãe está curada E ela então Está numa paixão Por Jesus Violenta Meu irmão Ele vem Com a recompensa Olha, eis que cedo Venho E o meu galadão Está comigo Para dar a cada um Segundo a sua obra Veja o que você está fazendo Porque se não Você pode perder Essa recompensa E isso vai ser Muito triste Eu Daqui a pouquinho Eu vou mostrar Dois milagres Que Deus me usou Para fazer Que é ele que fez Só permitiu Lá na África do Sul Olha, foi linda A campanha lá Alguém viu aqui Para o periscope No dia Ah, tem muita gente Que vê Foi linda O negócio estava cheio Lá O auditório Deus curando Libertando Nosso Deus é fantástico Mas agora eu estou aqui Com o Sandro Nazareu Aquele bom baiano Que chega O sorriso dele Vem na frente É um homem Que você não consegue Brigar Você vai brigar Com ele Te dá um sorriso Você desarma Sandro, tudo bem Mãe irmão? Tudo bem Missionário É Eu trouxe um presente Mal intencionado Para o senhor Aqui Então eu não quero Não O que é que tem Dentro desse presente Que é o meu DVD Que eu sei Que é para o senhor Fazer uma propaganda Me ajude Enquanto isso Eu vou levantando O pé Você tem jeito De brigar Com a humildência Pessoal Aqui não é lugar De fazer propaganda Mas o homem Com esse sorriso aqui E glória a Deus E dessas É bom Quanto mais Demorar Melhor Ele vai falar Mais do meu DVD Missionário Antes que o senhor fale O DVD está lindo Seu pai era cego? Hã? Na minha terra Quando o cara Era cego Só me pedindo Lembrando ao senhor Fazer mais uma propaganda Dia 11 de junho Vou estar fazendo No show de lançamento Desse DVD Lá na cidade De Feira de Santana No Armazém Privilege E vai ser lindo Mas lá vende sardinha Você vai fazer Armazém é para vender sardinha É, mas lá tem Uma casa de evento Chamada Armazém Privilege Muito bonita Perfeito E aí a gente vai estar Fazendo lá E vai estar Todo o povo reunido Vou estar fazendo Já está em todas as lojas É antes do dia dos namorados Isso, dia 11 Dia 11 Que hora que vai ser? Vai ser às 20 horas E qual música você vai cantar hoje? Agora eu vou cantar Já pediu demais Já vai nessa parte logo Pode e não pode Quer dizer Tudo que o cristão pode fazer E que não pode fazer também Então é a música 7 É a música 7 Obrigado estando em nome do Senhor Amém Eu que agradeço Vamos dar para Jesus Uma linda salva de palmas Glória a Deus Eu confio na palavra E posso descansar O Senhor é meu pastor Nada me faltará Eu confio na palavra e posso descansar O Senhor é meu pastor, nada lhe faltará Mas eu confio na palavra e posso descansar O Senhor é meu pastor, nada lhe faltará Eu confio na palavra e posso descansar O Senhor é meu pastor, nada lhe faltará Vou te contar o meu segredo, deixei minha intenção Porque eu sou abençoado nessa vida Vai ser bom pra você, isso tenho certeza E vai melhorar muito o seu dia a dia Abençoar pode, amaldiçoar não pode Sou filho da promessa e Cristo meu suporte Cantar a prova pode, irmão morar não pode Levante a mão e dê uma glória porque isso pode Levante a mão e dê uma glória porque isso pode Glória a Deus, glória Levante a mão e dê uma glória porque isso pode Glória a Deus, glória Levante a mão e dê uma glória porque isso pode Glória a Deus, glória Levante a mão e dê uma glória porque isso pode Eu confio na palavra e posso descansar O Senhor é meu pastor, nada me faltará Eu confio na palavra e posso descansar O Senhor é meu pastor, nada me faltará Mas eu confio na palavra e posso descansar O Senhor é meu pastor, nada me faltará Eu confio na palavra e posso descansar O Senhor é meu pastor, nada me faltará Vou te contar o meu segredo, preste minha atenção Porque eu sou abençoado nessa vida Vai ser bom pra você, isso tenho certeza E vai melhorar muito o seu dia a dia Abençoar pode, amaldiçoar não pode Eu sou filho da promessa e Cristo eu suporte Cantar na prova pode, murmurar não pode Levanta a mão e dê uma glória porque isso pode Levanta a mão e dê uma glória porque isso pode Glória a Deus, glória Levanta a mão e dê uma glória porque isso pode Glória a Deus, glória Levanta a mão e dê uma glória porque isso pode Glória a Deus, glória Levanta a mão e dê uma glória porque isso pode Glória a Deus, glória Vem agora na perna, vá Levanta a mão e dê uma glória porque isso pode Glória a Deus, glória Levanta a mão e dê uma glória porque isso pode Glória a Deus, glória Não levanta a mão e dê-o glória porque isso pode glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai amigo, digo eu obrigado, esse Deus é tremendo, vamos ver então uma dessas bênçãos que ocorreram lá na África, lembrando o pessoal lá de Curitiba, que sexta-feira dia 3 não é dia do azar não, é dia da sorte, é dia da bênção. Eu vou estar em Curitiba 9 e meia da manhã e depois 2 da tarde na Nilo Cairo 350, mas traga todo mundo que sofre, vamos deixar Deus operar. E no sábado está com vocês aqui 9, 14 e 18 horas, no domingo 7, 9 e 11, começando 20 minutos antes, depois 14 e 16 e 30 e 7 e meia da noite vai ser com o pastor Jaime. Vamos ver essa pessoa que foi abençoada em nome de Jesus. Eu vim com minha mãe, em 2011 ela fez uma cirurgia na perna esquerda, desde a operação ela tinha dificuldade para andar, o problema era na perna, na perna esquerda e após a oração ela melhorou. Olhem isso irmãos, como é que a senhora veio até aqui hoje? Segurando nele? Mostra para a gente como a senhora chegou aqui. Mostra para a gente, mostra, mostra. Ela andava desse jeito assim. Não, mostre com ela, com ela. Mostre como a senhora veio até aqui, mostre. Não, como você veio até aqui. Antes da oração, como a senhora andava. Mostra para a gente, mostra. Agora solta ela. Antes, normalmente agora irmã. Aleluia! Desde 2011, desde 2011 então. Ela andava assim desde 2011, missionária. Cinco anos. Ela operou várias vezes, missionária, e nenhuma dessas operações ajudaram. Então ela operou várias vezes e agora ela foi curada, irmãos. Glória a Deus e vá com perna. Aleluia! 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 E vamos aplaudir a Jesus? Deixa eu explicar duas coisas. Por que o senhor está com a voz diferente? Porque eu estava falando inglês e ele falava inglês. Então traduziram para o português. E a dele foi tão boa mesmo, que parece até que ele estava falando português. Mas não é não. Estava inglês ali. Mas o povo entrou numa alegria tão grande, vendo aqueles milagres. Mas quem é que não entra, pessoal? Quando Deus opera, o Senhor cura, liberta, transforma. E hoje ele está aqui para fazer. Eu não sei o que você precisa, mas acredite. Não tem como. E não dependa de mim. Não, por favor. Eu sou igual você. Você depende de que eu tenho que me depender? A missionária da sua fé. Mas eu não tenho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Na hora que você dá atenção à palavra, você consegue ouvir Deus. Aí vem a fé. Com essa fé, você toma posse, sai daqui abençoado. E certamente, Deus quer fazer algo na sua vida. Nós temos que ser pessoa mais confiante, mais determinada para Deus operar. Mas tem outra pessoa, do mesmo coisa. A voz do missionário ali está emprestada. No fundo, você vê a gente falando inglês ali. Mas e para todo mundo atender. Roda aí, por favor, em nome de Jesus. Qual o seu nome? Jocelyn. Você está chorando? Sim. Por quê? De alegria. De alegria? Sim. Qual é o seu problema, irmã? É na sua mão? Eu tive um vírus que afetou a minha mão, chamado necrose avascular. E eu não conseguia mover a mão, meus dedos, nada. Há quanto tempo isso aconteceu com você? Quase dois anos. Dois anos? E você não conseguia abrir ou fechar a mão? Eu não conseguia espremer uma esponja, nada. Eu não conseguia dar comida para meus filhos. E agora? Eu não acredito que agora eu posso mover meus dedos. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Ele só tem que dar uma salve de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir na primeira carta... Não, Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, Tessalonicenses fica para amanhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós temos aqui a história, o registro de Paulo e Barnabé chegando a uma cidade chamada Iconio. E quando chegaram ali, o Senhor Deus usou de maravilha, maravilhosamente, esses dois irmãos, principalmente o Paulo. Mas aqui tem três ou quatro coisas, três mais fortes, que vai chamar a nossa atenção. E que você precisa aprender para poder passar a ser um vencedor. Isso tudo não foi colocado na Bíblia como um relato histórico, mas sim como uma mensagem para nós. Diz assim, Atos 14. E aconteceu que, em Iconio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Vamos entender. Aconteceu. Por quê? Porque eles fizeram. Aquele impulso de Deus, eles sentiram e foram. Muitas vezes não acontece. E Deus já não dá nem mais impulso na gente, porque a gente não faz. Deus toca e a gente fica parado. Ele vai ficar tocando a vida toda. Mas eu não entendi. Entendeu. Quando é de Deus, você entende. Palavra se abre para você e você sabe. Isto é para fazer. Às vezes acontecia comigo no passado. Deus me dava aquele impulso e olhava para o povo e ficava meio tímido. Até que um dia eu estava fazendo a campanha, não lembro onde. E quando eu estava fazendo a campanha, orei para as pessoas serem curadas e eu já ia mandar o pessoal sentar. Eu não pegava testemunho na hora. Depois as pessoas contavam os milagres. Aí Jesus tocou no meu coração. Você não crê em mim? E eu no coração respondi. Senhor, o que é isso? Claro que eu creio, mas começando com o povo. É só quem tem uma certa experiência que sabe disso. Não, você não crê. Pai, senhor, então que negócio é isso que eu não crê em ti? Se você cresse em mim, você esperaria que eu fizesse milagres. Pois ninguém senta. Pode procurar o caroço e tal e tal. Mas foi provação. Uns dez minutos não apareceu ninguém. E eu aqui no coração. O senhor vai me envergonhar, mas eu não saio daqui hoje. Um pouquinho começou a aparecer. Um, dois, três, quatro, cinco. E foi aparecendo os milagres. E nunca mais eu deixei de acreditar no senhor Deus. Lembre-se de todas as vezes que Deus tocar no seu coração para você não perder o tempo que Deus está dando a você naquela hora. Creia. Se você não entende, não tem condição, diga. Se o senhor me der condições, eu vou. Então me ensina, me mostra. Eu quero fazer. Muitas vezes um toque para sair a pessoa da miséria. O empresário está quebrando. Vem igreja, assiste a televisão. Deus toca e ele vira as costas para Deus. Não está certo isso. Então diz aqui que aconteceu que em Cônio entraram juntos na sinagoga dos judeus. Eles entraram juntos. Jesus disse, e isso é muito importante lembrar. Quando dois de vós sobre a terra concordarem acerca de qualquer coisa, que porventura pedirem ou determinarem, isso lhe será feito para o meu Pai que está nos céus. Então se você tem uma pessoa, por isso Jesus mandou sempre dois em dois, que crê com você. Bom é quando o casal crê. Não tem nenhuma separação entre eles. Nenhuma suspeita. São duas almas transparentes que se até escorregou, já se acertaram e estão bem. E essas duas pessoas crêem, Deus opera. Quando tem dois sócios numa empresa que acreditam. Não, aqui é de Deus. Nós estamos fazendo a obra de Deus e Deus vai dar. Quando o pastor tem os obreiros que trabalham e que ficam na porta, atendem bem as pessoas, tomam conta da reunião, lutam pela obra, essa igreja explode. Mas quando há divisão, pessoa que é má, de má vontade, não faz as coisas, como é que Deus vai operar? Eles ali entraram juntos na sinagoga. Podiam ter entrado depois, não, vamos lá agora. Deus vai operar. Deve ter orado antes, entraram para fazer a obra e o que foi que ocorreu e falaram de tal modo. Aqui é que está o segredo. Mas que modo de se falar? Do modo que Jesus falaria. Nós não temos outra confissão a não ser aquela que Jesus dá para nós. Meu irmãozinho, aquilo que ele falou no coração, essa é a nossa palavra. Nos cultos anteriores eu falei sobre a palavra do tolo e do sábio. Só tem duas divisões na humanidade. Ou a pessoa está falando como Deus fala e é essa pessoa sábia. Ou ela é sábia aos seus olhos e até faz gracejo para todo mundo. Mas é tola. Ela fala de acordo com aquilo que aparentemente é verdade. Ela não dá a mínima para a palavra de Deus. Nunca estuda, nunca crê, nunca reivindica. Não se curva a palavra e não vai conseguindo o que quer. E aí fica anos, anos, anos precisando de uma bênção, pedindo e Deus não resolve. Meu irmão, na hora que Deus puder ter tudo da sua vida, você terá tudo de Deus. E eles falaram de tal modo, com a mesma convicção e enfatizaram a promessa de Deus. E o resultado foi que aconteceram maravilhas. Na hora que você falar de acordo com o que Deus fala, o que vai ocorrer? Aqui diz o seguinte, que creu uma grande multidão. Não foi pequena, não. Entraram na sinagoga, devia ser sábado, repleta, hiperlotada. Porque os judeus guardavam o sábado e todos os sábados iam para as sinagogas. E eles falaram de tal maneira, não gritando, não. Mas com tal capacidade espiritual, que Deus foi fazendo as obras. E o que ocorreu? Uma grande multidão creu, não só de judeus, mas também de gregos. Os gregos começaram a buscar o Filho de Deus. Às vezes a esposa diz missionário, o meu marido não quer se converter. O meu filho não quer ir para a igreja ou vice-versa. O marido diz, estou com um problema em casa. Não se resolve de jeito nenhum. Eu não sei mais o que posso fazer. É porque você ainda não creu em Deus como deve crer. A sua conversa não é fala como deveria ser. Você não está tendo lábios de salvo, de sábios salvos. Você está tendo lábios de pessoas ímpias, que não têm respeito para Deus. Ah, não sei, talvez Deus o abençoar. Ao invés de ver as coisas positivas em todas as pessoas, você parece estar olhando no espelho quando fala do João e da Maria. Ele não presta, ela não presta. Quem não presta é você que está falando mal dos outros. Que direito você tem de falar do próximo? Jesus falou disso. Ficar falando das pessoas, quando você tem uma grande trave diante dos seus olhos, tem que tirar essa trave. Você não pode. Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. Só a pessoa que está com boca de tolo é que vai julgar o próximo. Ah, não gostei. Está vendo o cabelo dela? Está vendo a roupa? Ah, meu irmão, eu não tenho nada com o cabelo de ninguém. Eu tenho com a alma que eu vou alimentar. Uma alma alimentada, se o cabelo é escandaloso, vai mudar. Ela não quer saber. Se o trajeito dessa pessoa é um trajeito pecaminoso, vai mudar. Por quê? Porque essa pessoa encontrou a verdade. Quando o coração está cheio com a verdade, a boca fala, o comportamento muda, a pessoa torna-se uma benção. Encontrou alguém que veio com uma proposta indecente, uma proposta pecaminosa, pode escrever. É um tolo que não fala a palavra de Deus. E esse tolo agora está envolvido na obra do demônio. Isso está lá no provérbio 18, versículo 6. A pessoa que está envolvida com a obra do demônio, ela simplesmente, o que acontece com ela? Eu digo para você, num minutinho só, provérbio 18, versículo 6. A pessoa que fala o que não deveria falar, nós vimos isso aqui exaustivamente. Os lados tolos entram na contenda. Ela entra na operação de Satanás. E aí, meu irmão, tudo começa a se complicar. Cada dia acontece isso, acontece outro. Culpa aqui, culpa ninguém. Esse mundo só tem bandido, ninguém empresta, não sei lá mais o quê. Agora, quando ela está bem, falando que é bom, esse mundo só tem gente boa. Glória a Deus. Só encontro, gente, os necessitados que eu encontro, os que estão errados, eu consigo melhorá-los. Nós somos pessoas que temos que melhorar os outros. Mas aquele que tem os lábios de tolo, fala aquilo que não convém, não tem os lábios de sábio, não fala segundo Deus, não é, não confessa a palavra, não é aquela pessoa que vive na palavra, ela vai entrar em contenda, na contenda. O que é? Na operação do diabo. A contenda aqui é a operação do diabo. Aí de um dia ela acorda, não está podendo andar, no outro dia o braço está assim, no outro dia o pensamento está errado, e outro dia é problema daqui, problema dali. Não, entra no lugar, ninguém dá atenção. Ei, vocês não vão olhar para mim? Não, não quero não olhar para você. Quer dizer, a pessoa reclama. Ah, eu fui numa loja, não quiseram me vender. Fui numa outra pessoa, fui arranjar um emprego, a moça não tem vaga de cara. O outro chegou, tinha vaga para ele. Lábio de tolo, você está dentro da contenda, da operação do demônio, e aí a coisa é séria. E o que mais? E a sua boca brada por açoites. Quando ela fala o negativo lá no mundo espiritual, ela está dizendo a tradução. Ei, me açoitem, me machuquem, coloquem em mim o que não presta. Agora, quando ela fala o que é certo, primeiro é que ela não entra em contenda. E se tiver, ela sai na hora. E a voz dela é traduzida lá no mundo espiritual, como louvado seja Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Quer dizer, é um outro tipo de declaração, e é um outro tipo de envolvimento espiritual, que ela passa a desfrutar, vive como se não tivesse gente má nesse mundo, como se tivesse bandido nesse mundo. E realmente, se você tem um imã que atrai o mal, vai atrair o mal. Se tem um imã que atrai o bem, as boas pessoas vão ficar ao seu lado, e vão ser uma bênção. Voltando aqui ao Atos capítulo 14. E falaram de tal modo, peça a Deus essa língua. Deus, eu preciso falar de tal modo, como Jesus falaria, se estivesse em meu lugar. Eu tenho que falar, como o Senhor falaria, se estivesse aqui. E vou falar, e o Senhor vai me ajudar. Em pouco tempo, você já começa a repreender, expulsar o mal, tomar posse da bênção, e a sua vida muda. E muda por completo. Amém? Deixa eu fazer uma oração. Pai, muito obrigado, pelo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Aqui há pessoas que estão passando por grave, grave crise na vida delas. E Deus, essas pessoas estão pedindo uma libertação. Mas agora entenderam que a palavra delas vai mandar o mal embora. Elas não vão ter a linguagem do tolo, mas do sábio. E Deus, eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa que está orando comigo. Não importa o que ela está sofrendo, o problema que ela esteja passando. Porque Deus, Tu estás aqui, está na casa dessa pessoa que está orando agora. Pois pai, eu me enxergo a ela agora, para repreender o mal, para reprovar a operação maligna, para desfazer tudo aquilo que não presta. E eu digo agora, ô demônio, você vai pegar tudo que é seu. Você que está oprimindo essa pessoa no joelho. Esses dias têm doído muito. E você vai sair. E ela mesmo diz, mas eu sou nova, como é que eu posso estar com esse joelho doendo? Não importa a idade. Ainda que ela tivesse aqui 150 anos, é para você ir embora agora. Estou repreendendo, eu estou reprovando. Você é de Deus, reprova agora. Você é de Deus, creia. Você é de Deus, Deus está do seu lado. Ele vai lhe dar a vitória agora. Aí na sua junta, no seu tornozelo. Lá no seu joelho, nos ligamentos. É para sair agora. O doutor diz, tem que trocar a rótula do seu joelho. Tem que trocar agora esse demônio aí, pela bênção de Deus. Manda embora que está saindo. Missionário, eu peguei uma infecção intestinal. A coisa está brava. Pois eu amarro esse demônio da infecção intestinal. E eu reprovo nesse momento. Eu expulso e eu ordeno, vai embora agora. Você que está nas mãos aí, com artrite e artrose. Essa pessoa não está conseguindo abrir e fechar as mãos. Com facilidade, eu mando que você vá embora. É desde o alto da cabeça, até a planta dos pés. Está repreendido todo o mal. Toda a dor do braço, do ombro. Sai agora. Vai embora. Eu mando, em nome de Jesus. Sai. E você diz, amém. Eu creio em Jesus. Você que não podia abrir e fechar a mão. Mexa aí agora. Porque eu orei e tenho certeza que Deus abençoou. Ou estava com uma dor aqui nesse músculo aqui. Missionário, parecia que tinha uma batida aqui. Estava doendo. Vê o que passou em você agora. Quem é que o mal passou agora? A dor ou o mal desapareceu? Missionário, sumiu em nome de Jesus. Faz o que você não podia fazer. Sumiu, você levanta a mão e dê esse louvor a Deus. Porque Deus sabe o porquê que está operando. O amigo ali foi o que que aconteceu, amigo? É que eu cheguei com a queimação no estômago e passou. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Mas tem mais pessoas. E meu povo não é acanhado, não. Meu povo não nega o testemunho de Deus, não. O que que foi, jovem? Eu estava com a dor no braço, na minha mão, que eu bati hoje lá na minha casa. Aí eu bati com a marreta e estava muita dor. Você estava com raiva de você? Não, eu estava fazendo a casa lá. Tudo bem. Glória a Deus. Lá atrás foi o que, irmã? Pastor, eu tenho o meu joelho esquerdo, quando está muito frio à noite, direito, aliás. Dói muito. E como está frio agora, eu vim para o culto, ele não está doendo mais. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém que foi, que sumiu aí, pessoal? Na mão eu tenho certeza que teve mais pessoas. E é só você levantar. Isso. O senhor lá atrás foi o que, amigo? O que que aconteceu? Eu não falo em português, eu falo em inglês. O que aconteceu com você? Ok. Eu perdi minha mãe em casa. Quarta-feira, eu estava desagradável, mas eu disse, come to the church, eu estou ok. Amém. Glória a Deus. Ele perdeu a mãe quarta-feira, estava muito triste e agora está ok. Glória a Deus. Deus alegrou ele. E você, amiga? Pastor, era o meu pulso. Estava doendo ontem, desde ontem que estava. Passou. Amém. Glória a Deus. Você foi o que, irmã? Eu, a minha mãe, ela, alguns anos atrás, ela caiu e ela foi curada pela televisão, pelo show da fé. E agora, ontem, ela reclamou que estava doendo e que voltou. Eu falei, não, mãe, não voltou. Eu falei, você tem que repreender, você já foi curado. E agora, na hora que o senhor orou, eu peguei e mentalizei ela e creio que Jesus já curou ela. Amém. E falou certo, porque Deus cura, aquele mal foi destruído. Mas o demônio vem no mesmo lugar ou perto e traz uma coisa parecida. A gente não está familiarizado com isso. E voltou. Mas Jesus diz que a porta que ele fecha e ninguém abre. Como é que vai voltar? Mandou embora, você crê em nome de Jesus. Amém. Vamos à novela da vida real, por favor. Há dez anos atrás, quando eu conheci minha sogra, ela contava a história da vida dela, das dificuldades, dos problemas que ela passou, passou necessidade, passou fome. Às vezes eu ia comer na casa da minha mãe, porque eu não tinha, assim, sabe, o que fazer dentro de casa. Às vezes eu comia, assim, de manhã e me inspirava. Mas era uma miséria mesmo. Foi uma falta de serviço mesmo que ele... nós passemos mesmo a necessidade mesmo, sabe? Chegar a ponto de ter que cozinhar, fazer fogão de tijolo, pôr fogo, porque não tinha gás, não tinha dinheiro para comprar, meu sogro desempregado. Eu ia para o bar e bebia, demorava no parque, ficava sofrendo e daí, tendo meio bêbado, já viu, né? Tiveram ordem de despejo, mudaram várias vezes de casa. Tempo mesmo que hoje eu agradeço a Deus de eu estar aqui. O Senhor Deus entra nessa história para fazer a diferença. Nadir aceita Jesus em outro ministério, mas a convite de uma sobrinha passa a congregar na Igreja da Graça. Ela se tornou uma patrocinadora do show da fé e, a partir desse momento, foi dando tudo certo. Ela confiou em Deus, ela pensou que se Deus não colocasse a mão, quem ia colocar a mão? Daí comecei a receber bênçãos, comecei a aprender a determinar, aprendi a usar a fé, daí eu chegava aqui em casa, daí meu marido, bebendo, de novo, né? Ele falava assim, você não vai reagir, não vai falar nada. Daí eu disse, não sinto mais vontade, não sinto mais, para quê? Eu disse assim, agora você me dá vontade só de louvar a Deus. Deus, quando Ele toma a frente, que a gente deixa Ele tomar a frente, a tudo se torna próspero, principalmente a vida espiritual. Meu esposo começou a trabalhar, daí ele passou para a construção civil, a construção civil acabava aquele serviço. E daí ele passou direto para a fábrica, metalúrgica, né? Daí ele começou a trabalhar assim, daí eles não mandaram embora, ele trabalhou até, eu acho, uns 17 anos, ele ficou uns 17 anos na firma, assim, sabe? Esse emprego foi uma bênção. Lá trabalhei bastante, até me aposentar. Hoje a minha sogra, ela vive feliz, e não tem mais briga, não tem mais problema, assim, de conflito no casamento. E meu sogro parou de beber, e isso tudo porque minha sogra começou a patrocinar. Depois que eu conheci mesmo, que eu me afirmei mesmo, eu só, é só bênção. Porque eu faço meus trabalhos, trabalho ainda, faço meus biquinhos, vendo. A prosperidade é dom de Deus. O casal aceita Jesus e o testemunho da família passa a ser de vitória. E hoje ela tem a sua própria casa imobiliada, tem as suas próprias coisas, o seu próprio dinheiro, tudo abençoado por Deus. Está tudo certinho, foi quitado mesmo, já, desde o primeiro, já faz 23 anos que eu moro aqui. Se fosse para mim contar todas as bênçãos que eu recebi, eu já nem sei mais. Ela sempre vem, dá conselho, sempre ora, sempre, qualquer probleminha, ela fala, vamos lá assistir o programa da graça, vamos, assista hoje. Tudo abençoado por Deus. Glória a Deus, e sempre boa notícia. O lábio do tolo leva ele para a contenda, a área de operação do diabo, mas o lábio do sábio tira ele da contenda e leva ele para a área de operação de Deus. Não dá nem para perguntar qual área que você quer, né? Então é o que sai do seu lábio e o lábio fala, a boca fala do que está cheio o coração. Tem que aprender, ela disse, eu aprendi a determinar. Essa é a grande diferença do evangelho, você não é um pedinte, um que fica esmolando, Deus, me ajude. Não, você recebe a unção de Deus, crê e Deus opera. Hoje é dia de você crer, você que está em casa, daqui a pouco vão fazer oração, crê em nome de Jesus. Deixa eu falar dos patrocinadores, eu estou agradecendo porque eu pedi que essa semana ajudassem, e o pessoal ajudou, nós estamos no período dos grandes compromissos, é missão em 172 nações, coisa que humanamente falando é de doido. Mas nós estamos atingindo pessoas, milhões de pessoas e Deus está abençoando e queremos atingir mais. Nosso alvo é aumentar até todo mundo ter a bênção completa. Se você ainda não é patrocinador, nós não vamos esforçá-lo, você pode vir aqui a vida toda e nunca se tornar um patrocinador. Agora, se você já sentiu o chamado de Deus, faça uma prova com o Senhor Deus, provai-me nisso, diz o Senhor Deus. Toma posse, Deus, eu vou a partir de hoje obedecer o Senhor e vou ser um patrocinador. É um voto que você faz, uma aliança que você faz, um pacto com o Espírito Santo. Todo mês você vai ao banco e deposita. E como é que eu faço, missionário, para me inscrever? Eles vão passar o papel, é necessário, você preenche aqui os seus dados. Todo último dia do mês eu passo as 24 horas em oração, abençoando o povo e quero lhe abençoar no último dia desse mês. Eu preciso dos seus dados, põe o seu e-mail aqui, até o WhatsApp tiver, você põe. Mas por que, missionário? Porque nós estamos produzindo agora uma revista que vai ser das missões no mundo todo, vai ser muito bonito, que a gente vai talvez fazê-la até semanalmente. Tudo nisso, talvez, mensal, depois quinzenal, o projeto é fazer semanal. É uma revista que não vai ser impressa, não vai ter despesa para nós, não vai ter despesa do correio. A gente manda pelo computador. Mas eu não tenho e-mail, então aprenda para você ter, que você está já, está sendo analfabeto digital. Hoje todo mundo tem que ter, aprender pelo menos mandar e-mail, receber e-mail e também telefonar. Tem uns programas aí que o filho pode estar no outro lado do mundo, eu uso bastante. E telefono para o escritório toda hora e faz isso, telefona para mim. E quanto gasta? 0,0,0. Quer dizer, é só ter a internet. Então, se você ainda não tem, não é patrocinador, preencha aqui agora e isso aqui é para o seu banco depositar. E eu estou em casa, liga para nós, Rio ou São Paulo? O telefone vai ficar aí no vídeo, Rio, o telefone é 2141-3510. 0, prestadora 21, 2141-3510. São Paulo é 3181-9022. 0, prestadora 11, 3181-9022. Ou no Facebook, Missionar Soares, ou no site ongrace.com. Agora, quem não depositou, eu estou pedindo, essa semana é dos grandes pagamentos. E eu estou falando em nome de Jesus, na liberdade que nós temos. Se você puder ir ao banco depositar, nas próximas horas vai ou pela internet fazer o envio, Deus sabe que eu estou sendo sincero com você. E ore por nós, porque tem programa que o pessoal quer aumentar e a gente está orando aí para não haver um aumento, porque é mais despesa. Infelizmente, tem uma tal de correção monetária aí que todo ano tem que se aplicar. Para você poder orar, eu agradeço. Eu queria ir, mas eu não tenho a conta. É Bradesco, você vai, não precisa ter conta no Bradesco. Você vai em qualquer agência e diga para o Caixa do Bradesco. Eu quero fazer um depósito para a agência. Vou lhe dar o número da nossa agência e o número da nossa conta. Agência 3378-2. 3378-2. Conta 29315-612. Seis, não é? 29315-612. Só isso é o bastante. Banco do Brasil, mudam-se os números. A agência é 0101-5. 0101-5 e conta 62120-X. 62120-X. Para quem está nos assistindo fora do país, no canal aí dos Estados Unidos ou da Europa, eles vão pôr as contas e agência, você pode depositar. E vamos agora à primeira pergunta, por favor. Missionário, eu gostaria de saber aonde está escrito na Bíblia que fala que não deixaria para trás nenhuma unha. Quem falou e para quem falou? Oh, gente, o negócio é bravo. Isso está lá no livro de Gênesis. É, é, Êxodo. É, na quarta ou quinta praga, se não me engano. Foi das trevas. Veio as trevas, o faraó chamou o Moisés e disse que eles podiam ir. Agora vocês podem ir, que não tem problema. Só não vão levar as ovelhas de vocês os gatos. E o Moisés foi claro. Nada disso, seu faraó. Não vamos sair daqui e não vamos deixar nada para você. Ao contrário, está amarrado. Praga das trevas, é Gênesis capítulo 10, versículo 21 e em diante. No 24, diz assim, então o faraó chamou a Moisés e disse, e de servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse, tu também darás em nossas mãos sacrifício ao local que ofereçamos ao Senhor. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará. Por que devemos... Porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor, o nosso Deus. Porque não sabemos com que haveremos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Então, daí a sua resposta aí. Dona Eliana, aí não é unha de gato não, mas o que tem de bom aí? Missionário Shopping do Povo só tem coisas boas. Nós estamos apresentando três produtos que estão em destaque, que são os produtos do momento, representando tudo de bom que nós temos aqui. Bem rapidinho, Dona Eliana. O filme se chama O Recomeço. É o filme do mês de maio, muito procurado. O lançamento da Graça Editorial é Como Cumprir o Seu Destino Divino. É um livro, né? É um livro. Vamos devagar. E o DVD musical do Sandro Nazireu, Uma Trajetória de Alegria. Depois do culto, o Sandro vai tirar retrato e vai ser uma benção aqui do lado. E lá no Rio, não tem tudo em Madureira, na Igreja da Graça, em Campos, na entrada da igreja. E de qualquer lugar, o site é spovo.com.br. Você vê na loja virtual, compra tudo o que quiser. E o telefone do Rio, 2141-5100, 2141-5100. E o de São Paulo é 3181-7027, é 8038. 3181-8038. E vamos agora para a nossa TV. Quem não tem nossa TV, meu irmãozinho, medite. Você está assistindo, às vezes, um programa que põe certas coisas erradas na sua cabeça, diante dos seus olhos, contamina a família. E a nossa TV não tem nada disso. Tem 11 canais evangélicos. Você que tem a nossa TV, sabe disso. E quem não tem, precisa saber. Roda o momento nossa TV, em que alguém vai dar autoestimunho agora. Vai mostrar aquilo que Deus tem feito. Porque Deus tem feito coisa boa. Nós temos uma fila grande de gente que tem a nossa TV, que quer contar daquilo que o Senhor Deus fez. E quando Deus faz, o Senhor Deus, então, opera. E faz mais. Deixa eu explicar o seguinte. Daqui a pouquinho, eu ponho um momento na nossa TV. Aqui está escrito. Quer o pecado fora da sua casa? Eu quero, missionário. Assine a nossa TV. Quer a tristeza fora da sua casa? Quer a doença fora da sua casa? Eu já vi tanta gente contar daquilo que Deus fez. Nós temos quatro pacotes. O pacote graça, por exemplo, é o mais baratinho, para quem ainda não está com boa situação. E ele tem 11 canais evangélicos. Previo vai ter mais. E os obrigatórios. Mas tem o mais, tem o prêmio e tem a alta definição. Até o alta definição, está acessível a todas as pessoas em nome do Senhor Jesus. E esse canal vai fazer a diferença. Esses canais. Às vezes você acorda um dia triste, aborrecido, não está encontrando assim. Está meio triste, chateado. Poxa, missionário. Eu precisava ouvir uma palavra e não tinha. Não, agora tem. É só agora, é só você procurar o que você acha. Tem lá 11 canais para me ajudar. Tem o canal das igrejas. Tem o canal dessa igreja. E eles vão passar agora. Já vou mostrar o momento do nosso dever. Você preenche agora. Põe seu telefone. Melhor hora de ligar. Destaca essa parte aqui em nome de Jesus. Enquanto eles vão fazendo. E vou dizer. Isso aqui é só um desejo. Que não está valendo ainda não. Eles vão telefonar e você aceitou. Aí a gente manda ligar para estar lá na sua casa. Roda esse momento em nome de Cristo. Por favor. Nossa TV a gente já tem seis meses. Para as crianças já foi muito bom. Eles estão indo bem no colégio. E a gente gosta mesmo de assistir tudo por relação da nossa TV. Porque só tem coisa importante. Não tem coisa do mundo que estraga as pessoas. Através da nossa TV, graças a Deus, agora, Estou mudando as coisas. Do jeito que eu fazia antes, não faço mais. Eu sigo mais o caminho de Deus. Eu espero sempre, cada vez, Que todo mundo que não tem nossa TV, Procure ter que criar uma TV excelente para a pessoa ter. Nossa TV é muito boa. Ajuda muito todo mundo que tem a nossa TV. A nossa TV nunca nos arrependa. Porque é uma coisa que Deus opera na vida da gente. A nossa TV é excelente. Amém. E como é que eu faço em casa? Você vai para o site NossaTV.tv.br NossaTVjunto.tv.br Ou telefone do Rio São Paulo. Rio é 3265-5000. 3265-5000. São Paulo é 3181-7027. 3181-7027. Agora eu quero orar com você. Vamos ficar de pé? NossaTV.tv.br São Paulo é 3181-7027. Zero prestadora 11. Feche os olhos agora. Concentra sua fé. Pai, já vimos o Senhor curar algumas pessoas. Mas Deus, todos têm o mesmo direito. Essa pessoa que está em casa. Que o doutor disse que vai cortar o dedo anular da mão esquerda. Está mal esse dedo, Pai. Oh meu Deus, entra em batalha agora e cura essa pessoa. E cura de qualquer outro mal. Eu repreendo agora todo o mal e mando que vá embora. Em nome de Jesus. E agora, Pai, eu quero abençoar todos. Vamos começar a orar forte agora, pessoal. Abrir o coração. Nós somos de Deus. Nós podemos dar um basta no sofrimento. Nós podemos fazer essa pessoa curada, liberta agora. Você. Você que não está andando bem. Que não está com bons pensamentos. Que está amargurado. Está triste. Está cabisbaixo. Deus pode mudar você completamente agora. E Deus quer. Deus vai mudar. O poder de Deus está entrando em ação agora. O poder de Deus está operando na sua vida. Esse mal da coluna agora. Vai sair. Nós estamos mandando embora. Vai apertando o bicho agora. Vai determinando. Daqui a pouquinho o pastor Jaime vai unir a fé. E aí Deus vai fazer libertação aqui hoje. É preciso. Em nome de Jesus. Nós estamos exigindo. Estamos mandando agora. É para a glória de Deus. Todo mal vai ter de sair agora. Pai. Use o pastor Jaime. Amém. Oh nosso Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa pessoa não pode ficar presa. Pai. No Egito. Presa no inferno. Presa nas mãos do inimigo. Pelo laço do passarinheiro. Essa pessoa. Deus que está sofrendo terrivelmente. Ela é atacada no emocional. No psíquico. Constantemente. Essa pessoa tem pânico. Constantemente. Ela tem ansiedade. Esse jovem Deus. Essa moça. Meu Deus. Que não dorme a noite. Que essa pessoa que é tomada. Por pensamentos estranhos. Pensamentos confusos. Que confusos. Meu Deus. Estão com pensamentos contrários. Deus até a natureza. Entra nessa moça. Entra na vida dela. Liberte. Deus do cativeiro agora. Esta que está. Bá de remédio. De tranquilizantes. Esta Deus. Que está com o coração acelerado. Esta que está com uma inquietação na alma. Venha. Venha. Esta que está com uma dor de cabeça forte. Está com um peso no corpo. Está com mal estar. Deus sentindo algo estranho. Sentindo algo maligno. Que essa pessoa não consegue explicar. Ela não consegue Deus falar. Oh meu Deus. O que ela sente. De tão horrível que é. Mas venha. 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 Vai passando. Vai tocando. De pessoa em pessoa. Meu Deus. Os pastores vão ficar atentos. Os obreiros vão ficar atentos. Porque eu invoco o fogo do Senhor agora. Eu invoco o poder do Senhor. Para libertar a pessoa que foi vítima de obra. De bruxaria. De feitiçaria. De magia negra. Para libertar a pessoa que vê vultos. Que ouve vozes. Meu Deus. Pessoa que veio lá da feitiçaria. Que veio lá do terreiro. Que a mãe frequentava o terreiro. Que o pai frequentava o terreiro. E que está com uma amarração muito grande na vida. Está com uma perturbação muito grande. Vai passando o teu fogo Senhor. Vai passando de pessoa em pessoa. E onde houver um demônio. Ele vai estremecer agora. Onde houver um demônio. Ele vai pular para fora agora. É agora meu irmão. É agora minha irmã. É fogo de Deus. Está caindo sobre nós agora. É poder de Deus. Está passando no nosso meio. E onde houver demônio. Ele vai estremecer agora. Ele vai pular para fora agora. O demônio. Você vai soltar essa pessoa agora. Em nome de Jesus Cristo. O poder de Deus. Vai tocando. Vai tocando. Vai tocando. Vai envolvendo essa pessoa. Vai envolvendo essa pessoa que está triste. Vai envolvendo essa pessoa que vê coisa dentro de casa. Essa pessoa que tem aceleração do nada no coração. O Deus é essa pessoa que tem ataque de pânico. Esta moça. Esse menino. Esse rapaz. Essa menina. Ela tem que ser liberta agora. Vai passando com fogo por dentro. Fogo por fora. Em nome de Jesus Cristo. É agora meu irmão. O você que todo dia tem essa dor de cabeça. Você que todo dia tem esse mal estar. Todos os dias você pensa até em se matar. Tem que se libertar agora. Isso. Você tem uma tristeza profunda. Uma confusão nos pensamentos. Pensamentos conflitantes. É agora. Eu uno a minha fé com a sua fé. Eu levanto a minha voz contra o inferno. Eu levanto a minha voz contra os principatos. Contra as potestades. Que esse demônio que está escondido. Atrás dessa dor de cabeça. Atrás dessa opressão maligna. Vamos demônio. Pula para fora agora. Em nome de Jesus Cristo. O demônio que está escondido aí vai sair. O demônio que está escondido vai cair por terra agora. Não pode ficar. Saia. Saia coisa das trevas. Saia coisa do inferno. Saia coisa do diabo. Saia dessa pessoa agora. Com a sua dor de cabeça. Com a sua pressão alta. Com a sua dor na fronte. Vai saindo em nome de Jesus Cristo. Eu exijo. Eu ordeno. Estremeça. Estremeça. Saia. Sai macumba. Sai feitiço. Sai bruxaria. Sai magia negra. Sai trabalho feito. Sai coisa mandada. Sai coisa do mal. Sai daí o demônio. Você que diz ser o guia de frente. O guia de frente do pai. O guia de frente da mãe. Ou o guia de frente dessa pessoa. Você diz que essa pessoa tem que desenvolver. Colocar roupa. Fazer trabalhos. Fazer obrigações. Pula para fora que eu estou mandando. Solta essa pessoa. Atenção. Obreiro. Olhe para as pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Está acontecendo libertação. Agora é só o obreiro olhar. Só o pastor olhar. Onde houver demônio. Ele vai estremecer. Na galeria. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Todo feitiço. Toda macumba. Toda opressão do mal. Sai. Sai. É hoje. Sai. Coisa do mal. Que está escondida. Sai daí. Que eu estou mandando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O demônio do medo. Agora. O demônio que está causando essa opressão. Nesse rapaz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai João. Vai na frente. Em nome de Jesus. Aí também. Em nome de Jesus. Não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda opressão maligna. Tem que ser quebrada agora. Toda opressão do inferno. Vai embora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Toda opressão maligna. Do Paulo. Em nome de Jesus. Sai macumba. Sai feitiço. Sai. Coisa ruim. Sai daí agora. E depressão vai embora. Pânico vai embora. Isso. Essa coisa que faz a pessoa ficar com a mão gelada. Isso. O demônio. Sai daí que eu estou mandando. Vai saindo em nome de Jesus. O demônio que não deixa essa pessoa dormir à noite. Ela acorda com a garganta. Para se estar sufocando. Ou ela acorda com a boca seca. Vai saindo em nome de Jesus. Essa perturbação tem que ir por terra. Essa opressão maligna tem que sair. Essa amarração na vida. Essa perturbação no lar. Sai. Sai do quarto que a pessoa dorme. Sai do quarto que a pessoa dorme. Sai do quarto que a pessoa dorme. Demônio. Sai desse quarto em nome de Jesus. Agora, toda a tristeza na alma. Toda a perturbação na mente. Toda a confusão nos pensamentos. Sai. 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 Vai embora. Em o nome de Jesus. Levante suas mãos. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, aleluia. Ah, unção de Deus. Alegra o coração desta pessoa. Oh, meu Deus. Traz essa pessoa para a vida agora. Para cantar. Para louvar. Para se alegrar mesmo. Você em casa. Oh, que está com uma dor no pescoço. Fique curado agora em nome de Jesus. Maravilhoso. 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 Deus de maravilhas. Deus de resposta. Oh. Aleluia, aleluia, aleluia. Forte, meu irmão. É para você ser liberto completamente. É para sentir a alegria do sal. A alegria de quem vai morar no céu. Glórias e glórias. Aleluia, aleluia. Levante as mãos. Digo obrigado, Senhor. Pela Tua presença no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Você entrou aqui querendo uma resposta de Deus. Bem forte para Jesus. Mais forte ainda que é para Ele. Se o inimigo está investindo contra a sua vida. Não se curta, não se curta, não se curta, se levante e clame ao Senhor Jesus. Ele é trepido em todos os seus feitos. Não há defeitos. Não há defeitos. No Deus que lhe atendeu. Lhe atendeu. Você entrou aqui querendo uma resposta. Olha aí. O impossível para Ele não é nada. Olha. Tenha fé. Por que esse vento vai passar. Vai passar. Deus abraça. Te beijar. E até te beijar. Deus que não pode adorar. Vá não vier. Deus que não pode adorar. Deus que não pode adorar. E entra na copa dos leões. E salva Daniel. Tu é Senhor absorto. Na terra e no céu. Seja forte e basta para lutar. Vá buscar sua vitória. Ele envolve sua vida. Nem de majestade e glória. Deus abraça. Te beijar. E até te beijar. Deus que não pode adorar. Deus que não pode adorar. Deus que não pode adorar.